Durante essa semana houve várias perguntas e questionamentos sobre o atendimento à Covid. Houve algumas mudanças e agora eu converso com o João. João, quais foram as alterações que teve? Boa tarde. É o seguinte, as alterações que teve é que nós, ao se deparar com essa demanda, esse aumento de casos de suspeito de Covid, foi feita uma reunião de urgência, juntamente com o nosso secretário de saúde, Afonso Merique, ao qual a gente, conversando com ele, que nas unidades de saúde estava tendo muita demanda, estava misturando os pacientes suspeitos da Covid-19, juntamente com os outros pacientes que não se enquadram nesse protocolo, então resolvemos centralizar. E onde nós centralizamos é aqui, aos fundos do SEV, que é no prédio do próprio SEV, que é a antiga UPA. A gente isolou, não temos acesso ao atendimento lá do SEV, lá pela frente, mas é nos fundos totalmente. E nós estamos aqui com a equipe de quatro médicos, juntamente com os outros colaboradores, que são enfermeiros, técnicos, e os demais colaboradores, são técnicos de enfermagem, tem os agentes de saúde também que estão empenhados. Enfim, estamos aqui para atender a população que achar por bem, se ele sentir o sintoma, febre, que se enquadra no protocolo, que já está sendo informado através da mídia, da imprensa, nas redes sociais. Qual que é o número para quem precisar ligar aqui para o atendimento? Para o atendimento, no momento a gente não se dispõe do número aqui, do atendimento. Mas pode pedir para um familiar vir aqui, que às vezes não está com a suspeita, mesmo se ele estiver, ele pode vir aqui, a gente está aqui das 7 às 19 horas, para dar esse tipo de informação. A gente vai instalar o número aqui do local. Mas se precisar, pode usar meu número, que eu sou o coordenador daqui. Pode estar ligando para mim, mandando mensagem. Quando eu puder, eu respondo, que é através do 69 98458 6491. Outro questionamento também dos telespectadores é em relação a quando vim fazer o exame. O que ele precisa trazer e se ele fez em um laboratório particular, o que ele precisa trazer? Isso é muito importante. O que a gente está acontecendo quando ele traz o exame do laboratório, ele tem que trazer já com notificação. O próprio laboratório que ele fez no particular, ele é preciso trazer, juntamente com o resultado do exame, a notificação, ele mesmo cobrar do próprio laboratório. Olha, você não me entregou, que tem um código, gera um código, a numeração. Ele tem que anotar ali no resultado, pode ser anotada a caneta mesmo. E chegar aqui na recepção, nossa, e as meninas vão perguntar. Se chegou, elas já vão preencher a ficha de atendimento. Essa ficha, o que ele precisa trazer? Documentos pessoais, que é o comum do dia a dia, e o cartão SUS, para facilitar. E o endereço, se ele, às vezes, é um idoso, porque já traz um comprovante de endereço, porque daí, para não esquecer, é para a gente atualizar. Então, essas foram as informações aqui sobre o atendimento. Agora eu vou conversar com a enfermeira Angélica. Quando o paciente faz esse teste, ele tem um feedback. Como que está funcionando isso? Nós temos os monitoramentos, que são feitos ainda através das unidades de saúde. Como aqui a gente fica com todos os dados do paciente, depois do atendimento aqui, a ficha é encaminhada para a epidemiologia. A epidemiologia entra em contato com esse paciente para agendar o exame dele. Aí, através dos sintomas, a epidemiologia vai decidir pelo exame SUAB ou pelo teste rápido, né? que dependendo do dia dos sintomas. E, enquanto aguarda o exame, enquanto passa aquele período de isolamento, o período que vai apresentar sintomas e que pode agravar ou não, as equipes de saúde do município entram em contato cada 48 horas, cada 24 horas com esse paciente, através do telefone que ele deixou na ficha de atendimento, para ver como que ele está, para ver se ele necessita de algum auxílio, de algum atendimento pessoal ou não. Algumas pessoas mandaram para a gente que fizeram o teste e não ligaram para ela depois. Acontece esse tipo de situação ou mesmo negativo vocês ligam? Infelizmente acontece, mas por um motivo. Às vezes, o telefone tem algum número que fica errado e a gente não consegue entrar em contato com esse paciente. Todos os pacientes que são atendidos são entrados em contato. Porém, infelizmente, alguns ficam o número errado, ou a pessoa não atende, ou é só o WhatsApp. O WhatsApp não entra em contato, só entra em contato ligando. Então, é muito importante isso também. A hora que deixar o número de telefone, é um telefone que a pessoa consiga atender o telefone, não só receber mensagem. Então, essas foram as informações, algumas dúvidas sanadas dos telespectadores. Volto com você aí no estúdio.